Bora fazer miojo? Quem nunca, né galera, teve vontade de fazer um miojão às 3 da manhã? Exatamente, se não... Então galera, é o seguinte, esse jogo aqui é sobre fazer miojo de madrugada Eu acho que eu não recomendo, tá? Porque eu ouvi falar que é terror, tá bom? Então já estou preparada aqui pra mandar aquele miojão às 3 da manhã Vamos fazer aqui, para que você não tenha que fazer na sua casa Vamos lá O nome do jogo é Horror Noodles ou Macarrão do Terror E eu perdi o que ele falou ali no início Chamei o Vara, que o personagem disse Ai, acabei capotando de novo Eu deveria comer alguma coisa, por que não, né? Lançar aquela braba Mano, isso daqui é luminário, eu achei que eram olhos Parece olhos, que assustador Caraca, da hora em esse sofá aqui Olha, esse sofá, o tamanho da TV Lançar logo um miojo, mano Devia comer melhor, né? Com a casa dessas E a televisão como é que tá? Não tem como desligar? Tem Ai, graças a Deus Eita, lasqueira, vão acender de novo a TV Que ficou muito escuro sem ela aqui Uai, a luz tinha apagado ou foi impressão minha? Não sei, vamos deixar ela assim mesmo? Porque tá muito escuro Ai, tem mais uma luz aqui, ó Hum, parece que tá quebrada É o da luminária Que coisa, não vamos dar uma explorada na casa? É o tour pela minha manchão Vamos dar uma usadinha no banheiro, tem como? Não tem como usar o banheiro Ah, jogos Façam ser possível usar o banheiro É sempre legal usar o banheiro Meu box, dá pra ver que não tem chuveiro Porém, não sou igual, tá bom? Essa casa aqui deve ser de uma igual Não é minha casa Tá trancada, a porta tá trancada Essa casa é minha mesmo? Como que a porta tá trancada dentro da minha casa? Ah, parece que tá trancada Ai, eu fico de boa Hum, normal Uma porta dentro da minha casa trancada E eu fico de boa Quadro bonito Tem umas florzinhas aqui, ó Paisagem bonita Tem aqui um telefone que tá falando que é meia-noite O horário oficial do óleo de macaco Tem um porão Deixa esse porão pra lá, né? Parece que tá trancado também Deve ser a porta que vai lá pra fora Não devia tá trancada Porque fazer-me hoje às três da manhã Todo mundo sabe que é um risco muito grande de vida E acho que eu vou precisar correr Eu tô verificando pra... Ai, o que é aquilo, véi? Isso aqui é a minha dispensa? Por que que tem um boneco? Isso é um manequim? Caraca, não tenham isso em casa É muito assustador Tá cheio de abajur aqui, ó Eu devia substituir aquele lá Aqui é o meu miojão E aqui sai... Ah, era essa que tava trancada Eu vou deixar aberta Porque aí aumenta, né? A área de circulação pela casa E eu precisar sair correndo Bora pro miojo O que que a gente precisa? De miojo? Hum, miojo Parece que não tem nada melhor que isso Pra comer Realmente Precisa fazer compra, né? As vazias Tudo suja Pra lavar Olha Você também vai precisar De uma panela E água Hum, parece que tá quebrada Eu deveria olhar Os canos lá embaixo Eita, lasqueira Deu ruim aqui, galera Deu ruim Tem um recado aqui Receita Tem uma receita de miojo aqui Ó, mas esse daqui, ó É incrementado Esse daqui tem ovo Tem salsicha E tem Tompero Esse daqui é da hora Eu estudei numa cidade uma vez E tudo que eu comia era miojo Não recomendo Não façam isso em casa Tá bom? Que aí depois eu tive que tomar um monte de vitamina Mas eu só comia isso Mas eu incrementava o meu miojo Botava uns queijinhos Botava beterraba Recomendo, tá? Não faça essa cara feia Coma beterraba Miojo fica rosa Fica lindo Tá, enfim Vamos encher a panela de água Lá embaixo, né? Falou que é pra eu descer Eita, lasquei Não é por aqui, não Mas também é uma casa grande desse jeito Isso aqui não parece muito legal Ih, realmente, Miguel Tá quebrado Vou encher a panela aqui mesmo Tem como? Não Deveria encontrar alguma coisa Que poderia arrumar isso Tá, isso aqui é uma fita Ah, eu passo uma fita aqui, ó Passei um durex Ah! Ah! Que que é isso? Ainda bem que eu tenho A minha lanterna aqui comigo Como eu ligo a minha lanterna? Ele Ah, tá Ok Vamos panela Vamos fazer miojo Deve ter sido aquele manequim, mano Não tenho manequins em casa Por que que as pessoas têm manequim? Que isso? Tem um barulho estranho Vindo lá de fora Tem mesmo E a porta tá trancada A porta tá trancada, galera Será que tem um... Parou o barulho estranho E acendeu as luzes Vou continuar com a minha lanterna Que aí se tiver um monstro lá Eu dou uma lanternada nele Vou abrir aqui Tudo bem, né? Que horas são? Meia noite Tá agora? Eu acho que o... Que tá errado Tá errado o horário aí, galera Esse manequim se mexeu Ou é impressão minha? Devo estar ficando doida Tá Você precisa de uma panela com água Botei água aqui Botei água demais Não gosto de miojo com muito molho, não Pessoalmente não gosto muito Eu preciso de ligar o fogo Acho que é isso que eu falei Não, eu acho que eu disse que eu preciso botar o miojo Aí, botei o miojo Agora vamos o quê? Mexer aqui, ó Que coisa, não? Essa colher tava aqui Meu telefone tá tocando? Ai, mano, quem que é essa Zora? Alô? 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 Não tem como atender, não Parou, né? Parou, parou O que é isso? Eu deveria estar sozinho aqui Eu acho que isso veio lá de cima Mas é tanta coisa me interrompendo o miojo Esses espíritos estão... Estão aguados Eles queriam comer o miojo, mas não... As luzes acabaram, mas voltaram Ok Mano, mas é muito grande mesmo a casa Não... Precisava disso Que barulho é esse? Vamos verificar Não, não tem nada aqui Nada aqui Mano, eu tô ouvindo uns barulhos esquisitos, véi Será que tá aqui? Não Aqui também não tem nada Ok Vamos continuar fazendo miojo que é melhor, né? Melhor continuar O manequim tá de boa ali Tá quietinho Tá, vamos lá Tem que mexer o meu miojo Continua fervendo Mas como que tá fervendo se tá fora do fogo? Isso aqui tá meio diferente, né? O fogão é diferente Hum, vou colocar uma pimentinha aqui Ah Ah Isso daqui é... Sei lá, tempero de cebola Tava escrito ali Que mais que eu coloco o ovo Onde é que tá os ovos? Não é no congelador, né? Isso aqui é sarsicha, os ovos Vou botar os ovos Vai ficar bom E mano, isso aqui tá virando um lamen Quem será a tarde da noite? Bater na minha porta Eu deveria checar meus macarrões Vou checar o macarrão Deixa bater, né, galera? Deixa bater na porta Vou botar salsicha Salsucha Mas que que é? Mas que coisa que tá batendo aí O tempo todo Mas tá trancado Não consigo ver também, não? Vamos fazer o macarrão Quase pronto Meu Deus A porta abriu A porta abriu? A porta abriu? A porta abriu? Não, 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 não Simplesmente a porta da minha casa Tava trancada Abre do nada E o que que eu penso? Eu penso o seguinte Hum, acho que já tá pronto Eu deveria me deliciar com o meu miojo E ir pra cama A porta abriu sozinha E é isso que eu penso? Não Tá trancada de novo Simplesmente Mano, vou me deliciar com o meu miojo Tá pronto Agora vamos botar nesse pote aqui Que tava aqui O quê? Pé da piada que tava sujo, né? É, parece que precisa ser lavado antes Não é? Não, parece que tá limpo bastante Na verdade Hum, eu posso apreciá-los na minha cama Hum, que delícia Nesse friozinho, hein? É, bom demais Qual que é a minha cama, hein? Deve ser a do quartão lá Esse aqui mesmo Opa Ah, sem espíritos, né? Vou fechar, né? Porque essa aqui não é minha cama Eita, lasqueira, galera Eu acho que essa casa aqui É tipo, eu moro com os meus pais, tá ligado? Meus pais viajou, me deixou sozinha E o que me resta é fazer miojo Que é a única coisa que eu sei fazer E o meu quarto, na verdade, é esse aqui, ó É É isso mesmo Caso não é minha, não Parabéns, parabéns, você fez um macarrão O tempo foi de 13 minutos? Foi isso mesmo? 13 minutos? Eu demorei 13 minutos pra fazer um miojo Que fica pronto em 3? Mas também os espíritos não me deixam em paz Nos encontramos numa situação em que estamos numa speech run de fazer miojo? Então, vamos Ok, acorda Vai, vai, vai Preciso arrumar lá embaixo Será que eu já consigo descer e pegar a fita? Que eu já sei que tá estragar lá Então... Ai, mano Faiei um tiquinho Alguns segundos aí eu atrasei Já vou o quê? Ligar a minha lanterna Pegar a fita Arrumar aqui Arrumei, arrumei Já tô com a lanterna E esquece, esquece Aqui tá trancada e tem que esperar Eu desço pra acender a luz? Eu não lembro Se tinha que descer Mas eu tinha descido quando a luz voltou E a porta destrancou Mano, por que me trancaram aqui, véi? Devem estar assaltando minha casa Meus pais vão me matar quando eles voltarem de viagem Não consigo sair O que eu preciso fazer? O que que é aquilo? Aquilo tava comigo o tempo todo Meu Deus Cês viram o que eu vi? Ok, eu acho que eu... Eu perdi um pouco A minha cabeça agora Eu tô um pouquinho assustada E eu acho que eu falhei um pouco na speed do run Mano, era esse bicho, não era? Não era não Era diferente Era outro manequim Deu me livre Tá tocando o telefone? Ignora Mexe aqui um tiquinho Bota o quê? Uma pimentinha gostosa Um ovinho Eu não quero ver esse bicho nunca mais Mano, eu não tinha visto o bicho, véi O bicho tava lá O bicho tava lá E aí, como é que tá? Quase pronto Agora a gente espera Vou continuar com... A lanterna ligar Ignora Tá batendo na porta Ignora Meus pais não tá aqui mesmo? O que que falta? O que que falta, mano? O que que falta? O que que eu tenho que fazer, véi? Eu tenho que abrir a porta? Não Agora abriu a porta lá Eu vou ignorar Eu vou ignorar Será que eu já consigo colocar aqui no pote? Não consigo ainda Sim, sim, sim Consigo, consigo Corre pra cama Ai A luz apagada, véi A luz apagada Dois minutos Eu fiz um miojo que fica pronto em três Em dois minutos Esquece, esquece Nunca façam miojo às três da manhã Mas se fizerem, me convidem Até a próxima Falou Tchau